Ah, Nina! Ai, Nina! Ai, Nina! Ah, que bobona! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E o chão, não é? Uhum. Eu vou aportar um pouquinho, eu vou aportar um pouquinho. Fica assim um pouquinho. Logo, logo é bom pra abrir. Uhum. 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 Um microfone. Um microfone. Um blair. Um blair. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.